Olá fiel, o Paysandu Esporte Clube vai estrear no Parazão 2023 na próxima semana, dia 8 de fevereiro, aqui mesmo no estádio Bamparacuruzu contra o Itupiranga. A competição inicia neste final de semana, mas sem os jogos do Bragantino, que seria o nosso adversário da estreia e teve as suas partidas suspensas pelo STJD. Enquanto isso, a equipe bicolor segue se preparando com trabalhos diários aqui mesmo no nosso Caldeirão. Na manhã desta terça-feira, a equipe realizou um trabalho regenerativo, dois dias após o jogo amistoso contra a Tunaluso. E o presidente Maurício Ettinger se pronunciou sobre o início do Campeonato Paraense. O depoimento completo você confere na Papão TV Bete Nacional no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo o que acontece na TV do maior campeão da Amazônia. Papão TV Bete Nacional, sempre onde o Paysandu estiver. Paragão TV Bete Nacional, sempre onde o Paysandu estiver.